Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos, vamos aí, vem cá Bratinha, vamos aí aos palpites, aí tá aí Bratinha, hoje eu tô com palpite no cachorro, aí vamos colocar ela né. E vamos aí aos palpites de reforço então aí para PTV, também para Federal e Coruja, aproveitar que o céu tá bonito aí, mas tá com chuva armada, mas como na chuva agora tá dando uma tréguazinha, então vamos aproveitar e gravar aqui do lado de fora né, aí o pézinho de limão tá bonito aí ó, cheio de limão. Pézinho de mexerica que tá encroado, não vai de jeito nenhum, aí tem uns brotinho novo aqui ó, então vamos ver aí o que que aconteceu aí nos jogos de hoje né. Ó aqui no Rio de Fora deu touro na cabeça lá no Rio aí, as Coi Irmãs e justamente a viradinha de ontem né, então ó aqui dá uma 1.08 aí da águia, dá 0.18 do cachorro, ó ó o galão. 7.08, dá uma 7.08 aí do elefante ó, até veia danada né, engraçado que eu não virei essa hein, brincadeira. Então 487 do tigrão 478 do peru Essa 366 aqui Dá uma 663 do leão Ou 633 da cobra Essa 628 682 do touro 826 do carneiro Porção aí com a 492 Bicho do dia 492 então dá uma 429 Do camelo 351 153 do gato 135 da cobra Essa 983 foi uma festa de touro Três touros aqui em Vifora Então dá um coelho 938 893 do veado Essa aqui dá uma 228 do carneiro Essa aqui dá uma 010 Ou 011 do burro 425 Dá uma 452 do galo 245 do elefante Essa aqui viradinha boa Pode dar uma 668 Do macaco 688 do tigre Aqui virou 120 021 Então de repente uma 012 Ou 021 da cabra 394 aqui Dá uma 493 do veado 943 do cavalo 943 do cavalo Que veio né 349 do galo Meu amigo Tarcísio Lá do Espírito Santo Faturou aí Na 943 385 583 aí do touro 835 da cobra 741 viradinha boa 147 do elefante 417 do cachorro Aqui dá uma 466 do macaco 464 do leão Aqui ó 394 do veado Ou 349 do galo Essa aqui eu já falei 263 dá uma 326 Aí do carneiro 623 da cabra 678 Dá uma 687 aí do tigrão Beleza? Então de acordo aí com os resultados Eu vou de camelo com 30 Cachorro com 19 Peru com 79 Urso com 91 E leão com 63 Então ó Camelo, cachorro, peru Urso e o leão E essas daí são uma centena Vamos ver se a gente dá um talo hoje numa milhares Vamos ver se dessas milhares aí que eu passei hoje aí Se dá pra dar um talo bom hoje aí Tá aí ó Alguns duques de dezena bons Também alguns ternos de grupo E nas milhares eu vou de 13,30 aí Do camelo 33,19 do cachorro 66,79 do peru 3191 do urso E 0163 do leão Beleza? Esses aí são os palpites aí de reforço aí Pra PTV, Federal E Coruja Vamos ver se até mais tarde nós dão um talo bom Tô achando que nós vamos acertar uma milhares hoje aí Tomara Forte abraço a todos aí E Boa sorte! Tchau! Tchau!